A ginástica artística é um esporte fascinante que coleciona admiradores em todo o mundo. Vamos conhecer as melhores ginastas olímpicas de todos os tempos? Aqui elas estão ranqueadas pela quantidade de medalhas de ouro nas Olimpíadas. Simone Biles Simone Biles, nascida em 1997, é uma ginasta profissional dos Estados Unidos, especialista na ginástica artística, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 delas de ouro. É a ginasta mais condecorada da história do seu país em mundiais. Biles obteve 5 títulos mundiais no individual geral, sendo a primeira ginasta da história a atingir tal feito, e conquistou 5 medalhas em Olimpíadas, sendo 4 de ouro e 1 de bronze. Ekaterina Zabó Ekaterina Zabó, nascida em 1967, é uma ex-ginasta romena de etnia cícola, que se iniciou na equipe romena em 1980, aos 13 anos. Três anos mais tarde, já era membro da equipe sênior principal. A ginasta é a detentora de um total de 5 medalhas olímpicas e 8 mundiais. Dessas 5 medalhas olímpicas, 4 são de ouro e 1 de prata. Olga Korbuti Olga Korbuti, nascida em 1955, é uma ex-ginasta bielorrusa. Korbuti participou mais notoriamente nos Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, onde suas performances despertaram os olhares de todo o mundo. A jovem impressionou por conseguir a nota máxima em todas as categorias em que competiu. Olga é trimedalista olímpica, feito alcançado em sua estreia em Munique, onde conquistou as medalhas de ouro por equipes solo e trave. Korbuti conquistou 6 medalhas olímpicas, sendo 4 de ouro e 2 de prata. Se você está gostando desse vídeo, clica no botão like, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua participação é muito importante. Lyudmila Turisheva Lyudmila Turisheva, nascida em 1952, foi uma ginasta russa que disputou provas de ginástica artística pela extinta União Soviética. A ginasta foi 9 vezes medalhista olímpica, sendo 4 delas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Totalizando 8 primeiras colocações e 14 vezes medalhista em campeonatos europeus, com 8 medalhas de ouro. Lyudmila foi a única ginasta a unificar os títulos de campeã europeia, mundial e olímpica. Nelly Kim Nelly Kim, nascida em 1957, é uma ex-ginasta da União Soviética, nascida na então República Soviética do Cazaquistão. Era considerado uma espécie de rival de Nadia Comanetti. Conquistou 4 medalhas na Olimpíada de Montreal em 1976, sendo 3 de ouro, com destaque ao solo, e uma de prata individual geral. Nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, Nelly conquistou 2 medalhas de ouro, uma em equipe e outra no solo. Nelly conquistou 6 medalhas olímpicas ao todo, sendo 5 de ouro e uma de prata. Polina Astakova Polina Astakova, nascida em 1936, foi uma ginasta que competiu pela extinta União Soviética. Polina foi tricampeã por equipes e bicampeã das barras assimétricas. Em campeonatos mundiais, foi bicampeã por equipes e em campeonatos europeus, bicampeã da trave. A ex-ginasta teve como principal aparelho as barras assimétricas. Polina conquistou ao todo 10 medalhas olímpicas, sendo 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Nadia Comanetti Nadia Comanetti, nascida em 1961, é uma ex-ginasta romena que disputou a modalidade artística e é ainda hoje tida como ídolo mundial esportivo. Nadia recebeu a ordem olímpica por duas vezes, na primeira delas como atleta mais jovem a atingir tal distinção. Foi eleita uma das 100 mulheres mais importantes do século XX. Figura desde 1993 no Hall da Fama Internacional de Ginástica, no qual foi inserida desde a inauguração da honraria. Nadia conquistou ao todo 9 medalhas olímpicas, sendo 5 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Agnes Keleti Agnes Keleti, nascida em 1921, é uma ex-ginasta húngara que defendeu essa nação europeia em provas de ginástica artística. Keleti é a detentora de 10 medalhas olímpicas, sendo 5 delas de ouro. Agnes é bicampeã olímpica do solo. Por suas conquistas, Keleti é considerada a atleta judia mais bem-sucedida da história. Tal reconhecimento advém também do fato da ginasta ter sua carreira decorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Agnes conquistou 10 medalhas olímpicas, sendo 5 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Vera Kaslavska Vera Kaslavska, nascida em 1942, foi uma ginasta tcheca que conquistou na década de 1960 o bicampeonato olímpico no individual geral feminino, além de ser a ginasta tcheca mais vitoriosa da história. No total, a ex-ginasta possui 22 títulos internacionais. Foi a primeira ginasta a conseguir uma nota 10 no campeonato internacional da modalidade. Vera Kaslavska conquistou 11 medalhas olímpicas, sendo 7 de ouro e 4 de prata. Larissa Latinina Larissa Latinina, nascida em 1934, é uma ex-ginasta soviética nascida na Ucrânia. Participou de 3 Jogos Olímpicos, representando a antiga União Soviética, conquistando um total de 18 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze, que a tornaram a maior medalhista olímpica de todos os tempos por décadas. Latinina também foi uma das ginastas mais bem-sucedidas em campeonatos mundiais e europeus, 14 no total em cada uma das competições, sendo 10 delas em mundiais de ouro. Gostou dessa lista? Clica no botão like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nós temos sempre as melhores listas pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! A gente se vê no próximo vídeo.